Música Estamos aqui com ela, Mônica, do Bloco Unidos dos Palmares. Tô sentindo uma certa emoção, como é que tá o coração? Batendo forte, porque o sacrifício durante o ano foi muito grande. E de ver hoje o bloco desse tamanho e com essa boa porção, é gratificante demais. É gratificante demais ver isso tudo. Como é falar desse bloco? É difícil falar desse bloco? É difícil, porque esse bloco é de família. Esse bloco hoje é Unidos dos Palmares, mas ele veio de uma tradição do fio de ouro. Que era um cordão que desfilava com o Vaivá e o Camisa. Aí a avó Irassema pegou e fez o fio de ouro e hoje virou o Palmares. E é tudo isso. Qual o tema que tá sendo abordado? Hoje é o jornaleiro Cadê Meu Pasquim. Muito bom, muito bacana. O que podemos esperar desse bloco? O título, o título e muita alegria. Tá bem? Tô bem emocionada, não consigo falar. Tô bem emocionada de verdade. Não é fácil. Não é fácil. Tá aí. Até pra gente também, a gente consegue sentir toda essa adrenalina, esse algo que envolve a gente de tal forma, né? Muito bacana. E cem anos, hein? Aqui cem anos, é verdade. Cem anos. Cem anos de Vila Esperança. Eu ganhei com cem anos de Adorirão Barbosa. Agora eu ganho com cem anos de Vila Esperança. Pronto aí, tá vendo? Tá tudo certo. Ó, pessoal, vem pra cá. Tá, Mônica, obrigado. Assistiu. Palmares. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado eu por vocês. Esse ano é nosso, é isso mesmo? Se Deus quiser. É isso aí. Pessoal, não sai daí, hein? Tem muito mais pra vocês aqui, ó. Vem pra cá. Easy Channel. O mundo passa por aqui. É isso aí. É isso aí. Alô, Unidos do Palmares. Se a mocha mexer, atira. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje a manchete do jornal, Palmares campeã do carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje a manchete do jornal, Palmares campeã do carnaval. Em forma de ver se protesta, o jornaleiro onde está o meu pasquim, 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 pasquim. Esperança para o povo, mas a ditadura quer seu fim. Alô, comunidade da Vila Brasil. Na luta contra a opressão, contra suporte mesmo dentro da prisão. Explode a notícia pra intimidar, sou contra a censura, não vou me cará. Explode a notícia pra intimidar, sou contra a censura, não vou me cará. Jornalismo inteligente, esse nartinho cativava o Brasil. O grande herói da resistência, virou sucesso nacional. A luta do povo, chegou, fazendo a festa desse carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje a manchete do jornal, Palmares campeã do carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Eu te avisei, rapaz, eu te avisei, rapaz. Palmares campeã do carnaval. Em forma de ver se protesta, o jornalismo onde está o meu pasquim, 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 pasquim. Esperança para o povo, mas a ditadura quer seu fim. Na luta contra o coração, voce o suporte mesmo dentro da prisão. Explode a notícia pra intimidar, sou contra a censura, não vou me cará. Explode a notícia pra intimidar, sou contra a censura, não vou me cará. Jornalista inteligente, esse gachinho cativava o Brasil. É Brasil, o grande herói da resistência, virou sucesso nacional. Alô, minha voz, a harmonia, alô, harmonia, alô, comunidade. Chegou a hora, vambora! Extra, 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 notícia importante pra vocês. Coloca o pente, carrega, é agora, balão, não vai escampirar, não vai escampirar. Se a lança morrer, o mais é nosso, tá avisado, rapaz, é assim que é, alô, minha traduzina. Hoje é a manchete do jornal, eu te avisei, campeão do carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje é a manchete do jornal, balões, campeão do carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje é a manchete do jornal, balões, campeão do carnaval. Em forma, adverte, protesta. O jornaleiro, onde está o meu pasquim? Pasquim, 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 pasquim. Esperança para o povo, mas a ditadura quer seu fim. Alô, comunidade da Vila Brasileira. Na luta contra a opressão, contra o suporte mesmo, dentro da prisão. Explode a notícia pra intimidar, sou contra a censura, não vou me calar. Explode a notícia pra intimidar, sou contra a censura, não vou me calar. Jornalismo inteligente, esse rachinho cativava o Brasil. O grande herói da resistência, virou sucesso nacional. Jornalismo inteligente, esse rachinho cativava o Brasil. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje é a manchete do jornal, balões, campeão do carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Eu te avisei de a manchete do jornal, balões, campeão do carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje é a manchete do jornal, balões, campeão do carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje é a manchete do jornal, balões, campeão do carnaval. Em forma, adverte, protesta, o jornaleiro onde está o meu pasquim. Pasquim, 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 esperança para o povo. Mas a ditadura quer seu fim. Alô, comunidade da Vila Brasileira. Na contra contra o prisão. Volta, se corte mesmo dentro da prisão. Explode a notícia pra intimidar. Sou contra a censura, não vou me calar. Explode a notícia pra intimidar. Sou contra a censura, não vou me calar. Jornalismo inteligente. Esse gatinho cativava o Brasil. O grande herói da resistência. Virou sucesso nacional. Carnavoria. Chegou! Fazendo a festa desse carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje a manchete do jornal. O time do Jornal. Rapaz, o campeão do Carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Eu te avisei, rapaz, eu te avisei, rapaz. Palmares, campeão do Carnaval. Extra, 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 notícia importante pra vocês. Hoje a manchete do jornal, Palmares campeã do carnaval Extra, 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 extra Notícia importante pra vocês Hoje a manchete do jornal, Palmares campeã do carnaval Hoje a manchete do jornal, Palmares campeã do carnaval Hoje a manchete do jornal, Palmares campeã do carnaval Se lambuzou? Sim!